Fala pessoal, eu sou a Tatiana, eu sou o Henrique e seja bem vindo a mais um vídeo Hoje eu deixei só pro Henrique gritar, é isso aí Gente, nós temos aqui isso aqui, o que que é isso aqui? Eu acho que, eu não fiz a conta muito certo, mas eu acho que tem quase 600 reais em óbito Sim, nós já fizemos óbito de páscoa versus brinquedo Então já deixa seu like, já se inscreve no canal e vamos começar a abrir todos esses óbito Mas vai compensar, eu vou dar as honras a Tatá Porque é um dia especial hoje, porque é seu dia, eu declarei que hoje é o dia da Tatá Nossa gente, é verdade Tem muitos óbvios, tem dragão, tem Kinder Ovo e eu vou escolher E de jonesques, com a trilha caminha Nossa, lol, 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 mas eu vou começar com o Kinder Ovo Kinder Edição Fantasy Eu acho que eu vou precisar de uma tesoura, não? Vamos abrir? Vou! Não, nada, nós estamos estimando isso Bom gente, e eu quero saber, e deu curiosidade, né? O que vocês querem ver aqui no canal, então comenta aqui embaixo que eu quero ver suas sugestões pra mim O que que é isso gente? Não Henrique, não pode, não pode Porque nós vamos fazer o que? Cadê? Cadê? Mas quem derou? Se vocês deixarem os likes, lógico, vamos fazer o que? Essa forma gigante de ovo Henrique, para de comer! Olha gente! Para de comer! Eu não quero comer! Não! E olha! O que esse brinquedo? É uma medusa! Uau! Gente, é uma medusa! Muito legal! É medusa! É medusa, não é? Uhum! E pode ser pulseira também, hein? Tá falando? Aham! O cabelo dela vira uma pulseira Às vezes eu coloquei errado, não Olha! Tem para colorir aqui atrás também, ó Imite o desenho A minha é a roxinha Ah, sim! Ah, legal! Essa é a loirinha e a verdinha Que legal! Eu adorei! É, eu não entendi muito bem não Vai abrindo um aí Vai rir! Se não a gente vai ficar 50 horas abrindo o óculos Cada um pode abrir um Eu vou abrir! Não, é só encaixar aí e puxar O meu ídolo! Eu não acredito! Deixa eu ver, eu vou pegar um pedaço Nada mais, nada menos que Menos que Menos que Menos que Gente, eu me identifico que come Hum! Eu acho que esse ovo de... Porque eu me... Eu me sinto ninja comedor de macarrão Eu acho que esse ovo de Kinder Ovo aqui custou uns 69 reais, né? Que que eu abro, gente? Esse é o ovo Ah, vá! Não! Não! Vamos ver se tem alguma coisa Não! Tem que comer Nossa! Eu acho que de todos os ovos que estão aqui o mais gostoso é o Kinder Ovo É o mesmo sabor Nossa, tem como treinar o seu gravão, mas eu vou abrir a patrulha cremina da Sky Ai! Ufa! Eu achei que ela ia pegar Qual? É? Vamos treinar o seu gravão E olha só, gente! É pra colocar uma foto sua! Sério? Ai, gente, ele é muito bonitinho! O Henrique tem! Também dá pra pôr assim, ó! O Henrique! Eu tenho uma foto com ele! Era isso que você ia falar, eu quis falar primeiro Uou! Aonde que tá essa foto, Henrique? No meu celular Ah, você não tem no Instagram? Também Não tem no seu celular É mesmo! Se você quer ver eu com ele, vai lá no meu Instagram Na verdade, eu nunca postei Vou postar lá agora Não vai lá, gente! Não consigo abrir Tá um ovo Não me interessa o ovo Eu não gosto de chocolate mesmo É, só o que... Tcharam! Uau! Minha caneca! E eu vou abrir o Natus! Então eu vou abrir o Shrek! Não tem problema! Porque eu vou abrir como treinar o seu dragão! Por que ele gosta do Shrek? Gente, eu adoro o Shrek! Eu também! Eu me identifico muito! Eu não tô nem aí pra esses ovos! Porque nós vamos derreter e fazer o sol! Sabe por que que eu me identifico muito? Eu casei com a Fiona! Ai! Parece que o Shrek é a mesma coisa do... Uou! É, gente, é a mesma coisa! Peraí! É, ué! Só me entendi! Falar que é pra pôr uma foto! Onde que eu vou pôr a foto? Onde que eu vou pôr a foto? Onde que eu vou pôr a foto, Henrique? Porta-retrato! É vero! Aqui, ó! De encaixar! Aí você coloca de lado e tira! Muito legal! Ah, gente! Eu esperava um brinquedinho mais legal do Shrek! Ah! Eu não sabia que eram iguais! Esse contrato vai ser o porta-retrato também! Não é não! Eu vou abrir ele! Eu vou abrir! Opa! Não corta o burguês! Tá bom! Henrique, para de comer! Henrique! Gente! É abrindo ovos de pasta! Vou mostrar o brinquedo pra vocês! O Henrique tá comendo! Nós vamos derreter e fazer um ovo gigante! Se tiver muito like! Oi, Lili! Gente, eu não acredito! É um dos meus animais prediletos! Ah, sabe! E qual que é o nome, gente? Qual que é o nome que eu coloco? Fresh! Lógico, eu tô procurando o Nemo! Eu acho que a gente já assistiu! Ele é muito bonitinho! Eu adoro o Fresh! Oh, não! Olha esses tubarãozinhos aqui! Tem tubarão? Muito lindo! Tem uma... tem uma paleta... Henrique! Henrique! Eu vou arrumar essa tacaruga! Não! É uma laruguelinha! Nossa, mas olha que bonitinho, velho! É uma luminária! É uma luminária! Nossa, esse é muito bonitinho! Será que nem diferentes ou é apenas um? E o Henrique vai deixando a bagunça toda aqui! Tá, mas e aí? Quem faz? Eu não sei o Henrique! Cadê o manual, Henrique? Dois mil anos depois! Mas como tá de manhã, não tem como ver! Se você quiser ver como que funciona, olha lá no Instagram! Eu vou filmar o Jami! Você vai filmar mesmo? Vou! Você vai filmar mesmo? Eu vou tentar lembrar! Você vai filmar! E cobra! E olha só, gente! Qual você acha que eu tirei? Porque esse ovo da LOL vem com... são canecas! E olha só! É aqui! E tem uma... Eu sempre vou mostrar! Aqui, olha! Vem a sereia, a queen bee, a 24k, a rock e aquela que tem uns negocinhos... Bunkinho, meu senhor! Não! Bunkinho! Toma um chocolate com você aí! E eu tirei a 24k! Ah! Mais um copo pra nossa coleção de copos de desenho! Uau! Você já abriu tudo! Então eu vou abrir essa matrilha canina! Você tá bobeando aí? Fica aí comendo chocolate? Eu vou abrindo! Não! Não! Olha aqui! Sobrou do Star Wars! Peraí que eu vou abrir! Mais rápido! Eu vou abrir esse aqui, olha! Ah, gente! Esse aqui é muito legal! Não! Pera! 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 Muita atenção nesse momento, gente! Vamos abrir o outro! Ai, meu! É da Toruji! Essas pipoqueiras são chiques! É uma pipoqueira, gente! Eu adorei! Pera! 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 Mais uma coisa infantil pra nossa coleção de novo! Muita calma nessa hora! Que eu tenho que comer desse ovo! Henrique! Não come tanto chocolate assim! É páscoa! Mas nem isso! É páscoa! Sim! Uau! De noite ele brilha, gente! É o R8! Eu acho que é isso, não é? O nome dele? Eu não sou muito fã de cima! Ah! Por que não tiramos o BB8? Como é que é o nome? Ele é o mais bonitinho! Como é que ele se chama? Eu não sei! Comenta o nome aqui embaixo desse bichinho, gente! Eu acho que é o R2, não sei o que! Eu nunca assisti Stadors! Sério? Nunca assisti! É muito grande! Sério? Eu não tenho consciência! Tem dois cachorrinhos aqui embaixo de fazer na festa! Eu tenho que ver como que isso daqui funciona! O que é que tem? Daqui a pouco a gente mostra pra eles! Tá gente! Estão muito pertinho! Entendeu? Uau! Vai muito longe! Vocês vão ver de pertinho! Tá, mas antes... Vamos abrir isso! Isso! Esses são todos os meus! Calma! Nossa! Eu quero aquele dragãozinho ali! Calma! A gente foi um dos mais bonitinhos até agora! A luminária! Nossa! Muito bonitinho! Chega de ovo! O Henrique pegou uma pipoqueira também! Uma pipoqueira pra ver coleção! Já que eu tenho uma do Largaticho! Olha só! A bagunça do lado do Henrique, gente! Henrique, eles não gostam de bagunça! Hã? Eles não gostam de bagunça! Então vou mostrar aí! Não, mas aqui também tem alguém que tá abrindo! Aham! Depois eu vou tratar! Aham! Aí o Henrique não! O Henrique vai colocando toda a bagunça aqui, ó! Na mesa! Não! Ninguém tá vendo mais nada! Pronto! Quem vai abrir da patrulha de canina? Não sei! Eu sei que meus brinquedos estão aqui! E você? Comenta aqui embaixo! Qual você vai botar? E qual é o que você vai botar? E qual é o que você vai botar? E vamos ver o que vem aqui! Nossa! Achou que eu sou boa, né? É uma maletinha! Gente! Eu quero saber qual de Páscoa você queria ganhar! Ou qual você ganhou! Gente! É só uma maletinha! Da patrulha de canina! O que tem na maleta da patrulha de canina? Sério? Não ganhei nada! Pera, pera, pera! Vem um outro Páscoa! O que você acha que tem aqui dentro? Água! Oxigênio! Viu? É a mesma coisa! Gente! Abrimos todos? Todos! Foi tomando assim? Sim! Pera aí! Olha só o que tem aqui dentro da caixa da patrulha de canina! Ah! Ali! Descabelada pra variar, gente! Porque ela não fica com o cabelinho arrumado! Opa! 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 O snow! Tartaruga! O crush! Uhul! Uhul! Tartaruga! Maletinha! Da patrulha canina! Raneca da Sky! Patrulha canina! Uhul! E eu não sei porque que eu tô falando assim, porque... Minha super raneca da 24K! Olha! Essa aqui eu gostei, viu, gente? Tá linda! A cor dela é linda! E eu acho que tira! Tira! Desencaixa pra limpar! Ah, é! Uhum! Ah! Tá bom, gente! Ah, tá! Falhou a demonstração! É porque aqui tem uma travinha! Eu tinha esquecido! Pronto! Agora sai! Ah, obrigada! Aí dá pra limpar! A pipoqueira da cor agita! Que cabe só uma mãozinha de pipoca! Mas é bem bonita! Eu adorei! É bem legal, né? Se juntar as três! Sim! A medusa! Tram! Uou! Eu não sei se encaixava mais, mas veio mais desse negocinho aqui! Ela é medonha! E tem um negocinho de colorir que eu não fui pra algum lugar já! Trek! O porta-retrato! Aqui, gente! Encaixa a fotinha bem aqui, ó! Esse quadradinho! Que é do mesmo jeito que o Cove Fupa! Anda! Eu vou colocar minha foto aí! Vai ficar muito legal! E esse aqui que vem com disco! Você encaixa aqui atrás! E... Uou! Gente! E essa coisa mais fofa aqui! Que pra mim foi o meu favorito! Porque é muito, muito bonitinho! Eu acho! Ai! Acendeu! Ah! Mas eu sou esperta! Eu cliquei! Eu também cliquei! Olha isso! Que lindo! Se inscreve no canal! Ative o sininho! Vamos bater muitos likes aí, ó! Pra gente gravar esse mega ovo de Páscoa gigante! Um ultra hiper gigantesco! Que vai dar muito trabalho! Então deixa eu falar isso! Então é isso! Segue a gente no Instagram! Um beijo! Até o próximo! Até o próximo e tchau! Tchau!